Fala aí, bom dia, dando sequência aqui nos trabalhos aqui do GSI, a gente já avançou bastante, ele tá todo desmontado por dentro aí, lateral toda desmontada, forro de teto aí foi removido, teve uma manutenção no teto solar aí, o interior todo vai ser refeito aí, aqui na gelinense aí, ele tá mexendo o meu carro, hoje especificamente nós vamos tirar aí um vazamento lá do pé, né, crítico aí de Corsa, trocar esse reservatório, que ele tá quebrado, né, e a gente já vê o motivo, tem ferrugem, tem ferrugem por debaixo dessa caixa aqui, então vamos tirar a bateria, estamos desmontando tudo aqui, e vamos dar um talento, o capô foi substituído, o outro tava com ferrugem, o para-choque tá pra recuperar, os faróis já foram revitalizados, são originais, a teto, a gente fez uma máscara negra aí, os dois faróis, e tá ficando show de bola, o capô é original também, só que é branco, né, de cor branca, de pintura tá feio, a gente vai fazer com o último, né, temos uma boa manutenção no teto aí, e do mais tá tudo desmontado, é, soleira, foi retirada, tem que ver se eu acho essas brisilhas aqui, ó, difícil de achar, essa aqui até achei, que é a mesma do Vectra, mas a de baixo tá difícil, então a gente desmontou todo o carro, tinha um ferrugem aqui, um podre, depois deixo umas fotos aí pra eles se verem, a gente já fez aí, colocou uma manta, é, ligou aqui a fiação original do carro, né, de som, ali tem um gato ali, esse gato vai ficar por último, o TID aqui foi retirado, porque a gente vai colocar uma central multimídia aqui, e passar o TID pra baixo, é, volante também tá ali na estofaria, painel personalizado, eu particularmente acho mais bonito esse, não é? tá aí, banco temporário, volante temporário, forro de porta por último, hoje eu vou tirar esse botão aí, vou substituir também, vou tá tirando ele aí no forro de porta, e vocês vão acompanhando aí, tá tudo bagunçado, tudo desmontado, mas aos poucos vai ganhando forma, vamos lá, não, isso aqui é do filtro da carroceria de baixo, ó, esse aqui, ó, achamos ferrugem aí, ó, defeito de, com falta de manutenção, tem uma periguinha aqui, mas bem pequena, agora aqui que tá o fio, não vamos ter que tratar, desse lado não tem nada, seladinho, o B.A.L. tá só ali mesmo, deu quente, tá com a manutenção, ó, tirando essa caixa aqui, ligação de fábrica ainda, era por aqui que tava entrando, bem no meio aqui, tô só com uma mão, mas, bem aqui, ó, então o que aconteceu, ele não tava vedando direito aqui, né, a caixa de ar, tava permitindo, fazer um rombo lá, vamos tratar, passar uma massinha, que boa, Tf7 aplicado, usei um baldinho aqui, um pincel, coloquei lá nos, lados mais ferrujados, aqui, esse negócio aqui, é aquele, aquela espuminha, da parede de porta-fogo, isso aí não tem como tirar, só desmontando a caixa de ar, internamente, eu não vou fazer isso, e, a ideia aqui é só tratar, na bateria, por incrível que pareça, não tem nenhum podre, era mais aqui, então o que acontecia, a tampa, a caixa vinha aqui em cima, escorria água aqui, pra dentro, e, pingava lá embaixo, então tá aí, só esperar secar agora, aqui como eu falei, não tem nada, e boa, já dei um trato aqui, já lavei a caixa, tirei essas, essas fitas aí, bateria tá aí, e vamos lá, os poucos vai, vai se ajeitando aí, no vídeo da apresentação, também mostrei o freio de mão, tava quebrado, botamos um novo aqui, novo, novo não né, usado original, o foifinho já é de couro, isso aqui também é novo, mas a parte estética, como eu falei, tá toda sendo preparada ainda, a ideia é não entrar água, vedar todo, todo lugar que possa, tá entrando água aqui, pra gente botar o carpê, o teto solar já tá ok, não entra mais água, tinha um pequeno quebrado aqui, quando a gente baixou, o teto, a gente arrumou, aí ele escorriu a água por aqui, ó, deu até um, pequeno podrezinho aqui, início de ferrugem né, que a gente vai tá tratando também, mas é isso, bora, tem mais coisa pra fazer, porta desmontada, tá aí as, as chavinhas, ó, esse bichinho aqui tá quebrado, parte dele tá lá em casa, eu vou tentar montar no segundo momento, só se vai colocar o outro, quando eu fui buscar no ferro velho, eu cortei lá né, então ele não tá inteiro assim, então eu vou ter que cortar também, opa, aqui onde tá o alto-falante, o ferrugem, o ferrugem, aí ele tá estourado também, então aí tem o ferrugem, tem que tratar, carro velho é complicado, aqui tem um gato, que eu não sei porquê, cortaram esse, esse conector aqui, que é o dos comandos do vidro elétrico, tem fio cortado aqui também, tem um, um conector aqui, alguém sabe do que que é esse conector? Se souber, deixa aí nos comentários aí, porque eu não sei ó, ele tá aqui dentro, do chicote principal ali, tá perdido, fiozinho do Twitter, forro de porta fora, outro dia eu vou desmontar aquele lado lá, era mais pra, tirar esses fios aqui ó, pendurados, não sei do que que é, que tava aqui pra dentro da porta, vou tirar, e aí vai ficar pra um outro vídeo também, beleza? Então vamos montar aqui, emendar os fios ali certinho, tá forrado de peça aí em cima, esperando secar ali, então vou pegar o TF7, e vou mudar uma tratada ali, galera, é o seguinte, eu não vou conseguir fazer agora, a substituição disso aqui ó, do retrovisor elétrico, porque eu olhei aqui na minha bagunça, vou até mostrar aqui pra vocês, eu não encontrei, eu acho que eu guardei esse sensor em casa, sensor não, é esse interruptor, então eu vou estar fazendo no segundo momento aí, só fiz a ligação dos fios aqui, que tava meio ruim né, ainda tá uma bosta, mas tá melhor do que tava antes, e esses alarmes aqui, a gente vai ter que trocar, substituir, botar um outro alarme, vai ficar um outro dia também, quando eu for fazer isso daí eu mostro, então basicamente é só montar tudo aqui, continuando a saga do corte, essa confusão, olha aí ó, agora nós fizemos um trem bom aí, pra soldar, depois de uma estratégia frustrada aí, querendo botar massa poliéstica, que ia quebrar, que ia quebrar né, então, nada que um alumínio, não trato, pedacinho de alumínio, que vai ficar bom, vai ficar oposicionado, de fato, tá top, bom aqui é o seguinte, tá vendo que, tá tudo bichado ali né, tudo descascado, ó, vamos tentar dar uma recuperada, com o suprado térmico né, vamos ver aí como é que fica, tá na sintonia, cadê um áudio da Sueli, aqui ó, Sueli, amigo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo finalizado, reservatório novo, churrasqueira montada, emenda feita, tá ali dentro, bateria no lugar, tá aí, montadinho, top, e é isso aí galera, valeu, até o próximo vídeo, é nóis, ó, tá ali, até o próximo vídeo, tá ali, tchau, tchau, Obrigado.